Olá, meus jovens, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, meio-dia e quarenta. Como eu falei para vocês, apesar de dispensar as aulas de hoje, eu vou colocar o conteúdo, o diálogo que nós teremos hoje. Então, hoje o que nós iremos ver é o conteúdo de equilíbrio ácido-base. Nós já vimos que toda a parte de equilíbrio químico, ela, em parte, foi observada e nós estudamos na aula passada. Nós vimos o equilíbrio químico em termos de termodinâmica, em termos de energia livre e tudo mais. E também nós vimos o equilíbrio em termos de cinética das reações químicas. Então, quando nós temos a junção das duas coisas, quando nós temos um equilíbrio cinético e termodinâmico, nós temos, de fato, o equilíbrio químico acontecendo. Então, dentro desses equilíbrios e que tem uma aplicação muito vasta dentro da química, é o equilíbrio ácido-base. Então, relebrando alguns conceitos do que nós vimos na Fundamental 1, nós vimos o que era, de fato, uma classificação de ácido-base por arrenios. Então, para arrenios, um ácido seria uma substância que, em meio exclusivamente aquoso, libera como único íon distinto em solução a água e as bases são substâncias que, em meio exclusivamente aquoso, libera como único íon distinto o hidroxo ou hidroxilo. Então, em termos de força ácida ou básica, quanto maior for o grau de ionização ou de dissociação dos ácidos das bases, maior será a conutividade elétrica dessas substâncias. E, consequentemente, maior será a sua força ácida, a sua força básica. Se o grau de dissociação ou de ionização for baixo, então a substância em questão é um ácido ou uma base fraca. Então, nós vimos também que a classificação de arrenios, de fato, é uma classificação limitada, porque se restringe somente a substâncias que são solúveis em água. E nós vamos ver, por exemplo, nós vamos ver que existem reações ácido-base que não necessariamente ocorrem em meio aquoso. Então, nós temos uma nova classificação de ácidos e bases concomitantes, não concomitantes, mas após arrenios, que é justamente a triácido-base de broncelulores. Então, o que postulavam esses dois? Que a força ácida é relativa à disponibilidade de prótons ou hidroxilos. Ou seja, qualquer substância contendo esses íons é capaz de ionizar-se em solução, por ser um ácido ou uma base, e não necessariamente em água. Então, o que nós temos aqui é simplesmente uma expansão do conceito de ácidos e bases, porque agora nós não estamos mais restritos ao meio aquoso. Agora nós estamos tratando de qualquer meio não aquoso, inclusive os orgânicos. Então, quando nós temos um ácido e uma base que reagem entre si, nós temos um chamado par ácido-base conjugado. Então, essa conjugação entre ácidos e bases se dá justamente pela sua força relativa. Portanto, se nós temos um ácido fraco na presença de uma base forte, haverá uma troca de forças nos pais conjugados e o ácido fraco gera uma base forte e a base forte gera um ácido fraco e vice-versa. Nós temos o exemplo de uma teoria de ácido-base de bróxilo e que é justamente quando nós temos a dissociação, quer dizer, da ionização do ácido acético na água. Então, nós temos aqui o ácido acético, que é o H3CCOH. Nós temos a água, formou-se o íon acetato e formou-se o íon H3O+. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos esse hidrogênio destacado aqui, que é o hidrogênio ionizável. Quer dizer, é o hidrogênio do ácido que irá, de fato, realizar o equilíbrio ácido-base. E como nós já sabemos, quando nós temos o hidrogênio disponível na presença da água, o par de elétrons que está envolto do oxigênio na água acaba por capturar esse hidrogênio e o par de elétrons, por conta da eletronegatividade do oxigênio em relação ao hidrogênio, forma justamente um carboxilato de carga negativa. Então, nós temos a densidade de carga sobre o oxigênio e formação do próton. Do pó. Na verdade, não é assim. Portanto, o que nós temos aqui? Nós temos, de fato, o ácido acético, que é um ácido fraco e a água que, comparado ao ácido acético, é uma base forte. E aí, como a transferência de H⁺ e H⁻ entre essas bases, mais especificamente H⁺ por conta do acético, nós temos aí a formação de uma base forte. Base forte. e aqui nós temos o ácido fraco. Então, nós temos aqui uma base relativamente forte, né? Então, é um forte aqui entre aspas e nós vimos que essa relação de força tem a ver com o PKA e com o PKB nas aulas passadas. Então, nós temos uma base forte e aí forma-se um ácido fraco. Por conta do equilíbrio químico existente entre o acetato e o próton, vai haver, de fato, a recaptura do próton que foi ionizado para retornar ao ácido acético. Lembrando que o ácido acético tem um grau de ionização muito baixo em torno de zero, acho que nem isso, mas acho que é menos, em torno de 1%. Então, boa parte do ácido acético está colocado como uma molécula não ionizada. Então, nós vimos também que no equilíbrio ácido base nós temos a escala de pH que a partir da auto ionização da água é possível obter uma constante de equilíbrio relativa a essa auto ionização. Nós vimos que o produto da constante de equilíbrio vezes a concentração da água que nós chamamos de KW que é o produto ionico da água e aí quando nós estamos a 25 graus Celsius esse produto ionico ele é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Então, toda a escala de pH é baseada nesse conceito. Então, quando nós temos uma concentração diferente de H+, ou de H-, nós temos exatamente a reação ácido base ocorrendo. porque nós temos variações de concentrações de um em relação a outro. Nós podemos exprimir isso de uma forma logarítmica. Quando a gente passa o logaritmo em ambos os lados nós chegamos que a soma dos pHs e pOHs é igual a 14. Então, lembrando que pH representa menos log da concentração de H+, e pOH representa menos log da concentração de OH-. Então, aqui nós temos justamente a escala de pH indo de 0 a 14. Então, nós temos meio ácido e um meio básico. Então, qual é a situação em que o pH se torna neutro? Normalmente, um pH 7. Então, 7 é justamente pH neutro. pH acima de 7 significa que o meio está básico. pH abaixo de 7 sem que dizer que o meio está ácido. Então, nós vimos também que nós temos um conceito muito mais expandido de ácidos e bases que tem a ver com os pares de elétrons ou com a nucleofilicidade e eletrofelicidade dos reagentes. Então, é justamente esse o conceito de Lewis e partir de um conceito muito mais amplo a partir dos pares de elétrons dos átomos ou seja, nucleófilos são substâncias que desejam carga positiva como por exemplo os ânions e os eletrófilos são substâncias que precisam de carga positiva como os cátions. Então, ou nós temos substâncias catiônicas e aniônicas que buscam por essa por carga positiva e por carga negativa ou nós temos também moléculas que apesar de não ionizadas temos exatamente esse comportamento. Então, Lewis acabou por desenvolver sua teoria ácido-base a partir da densidade eletrônica. Então, compostos químicos que possuem pelo menos um par de elétrons disponível que eles chamam de par de elétrons doador nós dizemos que é uma base de Lewis enquanto que um composto capaz de receber essa densidade eletrônica que nós chamamos de receptor é tido como ácido de Lewis. Portanto, toda aquele toda espécie química capaz de doar pares eletrônicos ou densidade eletrônica para outra molécula é uma base de Lewis enquanto que uma substância capaz de receber esse par de elétrons doados por outras moléculas é chamada de ácido de Lewis. Então, o aceptor de elétrons é chamado de eletrófilo ou seja, ele tem afinidade por carga negativa enquanto que o doador de elétrons é chamado de nucleófilo porque ele tem afinidade por carga positiva. Portanto, quando você lembrar de eletrófilo pense justamente em carga negativa que provavelmente o seu eletrófilo será positivo e se pensar em nucleófilo pense na carga negativa perdão, na carga positiva porque o nucleófilo certamente possui carga negativa. Nós temos o exemplo da autorização da água que ocorre justamente isso. Então, a água ou podemos representar a autoinionização da água como nós vimos anteriormente simplesmente por um equilíbrio em que a água sozinha forma H mais e OH menos mas essa de fato é uma representação simplificada. Então, qual seria uma representação um pouco melhor da autorização da água? É justamente quando nós temos duas moléculas de água porque aí vai ocorrer de fato a reação ácido-base. Então, a água nós já sabemos a água possui pares de elétrons disponíveis. Então, na presença de outra molécula de água o que vai acontecer é que esses pares de elétrons interagirão com os prótons da outra molécula de água esse par de elétrons fica sobre esse par de elétrons fica sobre o oxigênio da outra água. Se a gente prestar bastante atenção nós temos aqui um par de elétrons disponível. Então, nós temos aqui justamente um nucleófilo. Então, a água ela é um nucleófilo porque como todo nucleófilo tem afinidade por carga positiva enquanto que perdão, carga negativa não, carga positiva porque o próton de fato ele está com a carga positiva uma vez que o hidrogênio em relação ao oxigênio tem uma alta eletronegatividade. E aí o que nós temos é que o nucleófilo procura por cargas positivas e o eletrófilo procura por cargas negativas portanto o nucleófilo tem um comportamento a água perdão tem um comportamento nucleófilo em frente a outra água e a água que perdeu esse próton ele tem um comportamento eletrófilo. Portanto a água tem um comportamento anfifílico ou seja comporta-se tanto como nucleófilo como eletrófilo simultaneamente e como vocês podem perceber nessa animação o par de elétrons da água vai interagir com o hidrogênio da outra molécula de água e aí forma exatamente o íon hidrônio H3O+, com o íon hidroxila. Então o que nós temos? Nós temos as três teorias ácido-base correspondentes no mesmo exemplo. Como nós temos agora os três exemplos das teorias ácido-base vamos ver e nós já vimos isso não vamos ver nós já vimos isso nas aulas passadas que existe uma quantificação dessas desses valores no equilíbrio químico. Então como é que é feito isso? Primeiramente no equilíbrio ácido-base normalmente todo equilíbrio ocorre quando há um ácido fraco então quando a gente trata de uma de aquele ácido-base sempre nós estamos falando de ácidos ou bases fracas então quando a gente pensa na ionização de um ácido fraco nós temos um ácido HA qualquer que é um ácido genérico formando H mais e A e A menos então nós já vimos que a constante a constante ácida nós vimos que a constante ácida está relacionada com a concentração de H mais A menos e HA ou seja das quantidades ionizadas e da concentração do ácido e quando a gente passa o logaritmo em ambos os lados nós chegamos que a relação de pH é uma dependência do pKa do ácido lembrando que pKa é igual a menos log de Ka mais o log da concentração do par conjugado ou seja da base gerada do ácido pelo ácido fraco então o pH depende o pH de ácido fraco depende dessas variáveis e também podemos ter o mesmo raciocínio para bases fracas lembrando que agora nós temos o pOH em termos de pKb e mais uma vez quando falamos de pKb é igual a menos log de Kb ou seja a constante básica da constante básica do equilíbrio portanto nós vamos ver no próximo slide alguns exemplos sobre equilíbrio ácidos básicos que estão fora do meu acoso então até lá a próxima a próxima